Olha, tem bíblias que estão na transição para sair de linha, tem outras que já saíram, mas que você ainda encontra vendendo aí no mercado. E o vídeo de hoje, eu quero justamente trazer uma lista aí com 7 bíblias, 7 bíblias que estão para ficar esgotadas ou já estão esgotadas, que são difíceis de encontrar. Tem algumas que estão em transição e o meu vídeo é para alertar você. Se você está afim de comprar alguma dessas dessa lista, corra, porque vai ficar cada vez mais difícil. Você ficou interessado? Sabe que bíblias são essas? Bora, roda aí a vinheta, porque eu quero trazer essa lista para vocês. Oi, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, o louco das bíblias por bíblias, trazendo um conteúdo relevante para você. Principalmente para você que está procurando umas bíblias que eu vou citar aqui e que estão difíceis de encontrar. E quando você encontra, o preço é exorbitante. Tem algumas que já estão na transição para se esgotarem. Então fique atento comigo aqui até o final, porque a sétima, a sétima não, a oitava bíblia, eu estou percebendo que ela já está começando a esgotar, porque teve um irmão que foi comprar para dar de presente e não o encontrou. Olha só que coisa! Fica comigo aí até o final desse vídeo, porque agora eu quero falar do curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse. Se você quer se aprofundar no estudo da Palavra de Deus de uma forma rápida, clara e dinâmica, vai de curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse. São 11 módulos completinhos para você. O curso é vitalício, não tem validade. Você pode estudar do celular, do tablet, do computador. E sem falar nos bônus, concordância bíblica, dicionário, aplicativos para o seu celular. Olha, gente, um grupo no WhatsApp para você interagir. Curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse, com um valor acessível em promoção, um valor que cabe sim no seu bolso. Fica aqui a minha indicação se você quer se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. E antes de eu começar aqui a falar da lista, eu quero mandar um grande abraço para o irmão Giovanni, que é inscrito aqui do canal, da Cidade do Salvador. Quero mandar também um grande abraço para o Arden Barbosa Lima. Ele deixou nos comentários, Flávio, manda um abraço para mim aí no próximo vídeo. Está dado o abraço aqui. E também para o Ervington, que é inscrito aqui do canal. Sempre, sempre está comentando, dando sugestões, está falando, contribuindo, enfim, aqui nos comentários com o canal, está certo? Então, eu quero começar, nada mais, nada menos, com uma Bíblia, que eu fiz um vídeo dedicado aqui no canal, alertando de que ela iria entrar como esgotada. Muita gente ouviu, correu para adquirir. Outras, nem tanto, e depois ficaram aí sofrendo, me chamando no WhatsApp. Flávio, pelo amor de Deus, onde eu encontro essa Bíblia? Não encontra mais. Aliás, encontra, mas o preço é exorbitante. A Bíblia é essa aqui, a Bíblia Thompson, edição de colecionador. Essa Bíblia aqui, antes de ela se esgotar, eu já estava percebendo que o estoque dela, pelo menos na Amazon, já estava acabando. Eu fiz um vídeo alertando, gente, faz a compra da Bíblia Thompson, que essa Bíblia vai esgotar. Não deu outra. Só foram 3 mil tiragens. Acho que tem dois anos essa Bíblia foi lançada. Ela vem com um certificado. E aí, o que aconteceu? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que juntar uma fortuna para comprar. Porque ela está num valor um pouco acima do praticado, porque virou raridade. Então, se você já tem a Bíblia Thompson, edição de colecionador, coloca aqui embaixo e me diz da sua alegria de ter essa Bíblia. Porque, olha, a Editora Vida garantiu que não vai ser mais reimpressa essa Bíblia. Se é verdade, eu não posso te dizer, mas não vai ser mais. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Então, a oitava Bíblia é essa aqui. É a Bíblia Thompson, edição de colecionador. Está esgotada. Se você encontrar, se você achar num preço acessível, vai lá, porque realmente vale muito a pena. Uma outra Bíblia, que é certeza, já está esgotada, não se encontra mais, não vai ser editada. Gente, eu quero deixar claro que aqui é a minha percepção, tá? A minha opinião, minha percepção. O que eu vejo lá na Amazon, conversando com os inscritos do canal, o que vocês me trazem de informações, tanto nos comentários aqui embaixo, como também no meu WhatsApp ou no Instagram. Essa é a minha percepção que eu vou montar essa lista. É claro que existem outras. Existem muito mais outras Bíblias que esgotaram. Mas eu quis trazer essas sete aí, com uma no final, que eu estou percebendo que está começando a esgotar. Ah, agora eu entendi. Tá, então eu vou agora para a sétima... Eu fui para a sétima, oitava, sétima Bíblia, que ao meu ver já esgotou e que vocês me procuraram bastante e eu consegui adquirir. É essa aqui, a Bíblia de Estudo Esquematizada. Em breve tem review no canal dela, tá, gente? Calma. Em breve. Bíblia de Estudo Esquematizada. Nossa, choveu gente me perguntando, Flávio, essa Bíblia não vai ser mais editada? Flávio, você tem notícias dessa Bíblia? E aí eu fui correr atrás logo para comprar a minha. É uma Bíblia que está sendo difícil de encontrar no mercado. Quando você encontra, também é um valor puxadinho, tá? É um valor puxadinho. Então, se você está aí na sua livraria do seu bairro, se já tiver essa Bíblia, olha, adquira, guarde, porque essa Bíblia é relíquia também. Não vai encontrar mais. Então, está aqui a sétima colocação. Sempre me atrapalha. Eu sei que isso não vai dar certo. É a Bíblia de Estudo Esquematizada, tá? Quero fazer também uma menção honrosa que vocês me perguntam sempre sobre essa Bíblia. Eu entrei em contato com a editora Atos no meio do ano passado. Aí me disseram que não tinha previsão dela. Aí, no final do ano, eu entrei em contato de novo. Disseram que ia ser impressa novamente. Já entrei em contato esse ano. Você já deve saber que Bíblia é que eu estou falando. Que vocês perguntam muito. É a Bíblia de Ike. A Bíblia de Ike. Irmão Flávio, a Bíblia de Ike vai ser reeditada? Vai ser impressa? Vem uma nova edição por aí? Existem rumores. Mas, assim, oficial da editora Atos, cravando, dizendo assim, ó, vai sim e a data de lançamento é tal. Eu não tenho essa informação. Vou repetir. Eu não tenho essa informação. Eu não vou chegar aqui e dizer pra vocês assim, ah, não vai ser editada porque eu ouvi dizer... Não. Não. Eu entrei em contato com a editora Atos e eles não cravaram que o lançamento seria esse ano. Pior ainda dizer o mês. Não vou fazer isso com vocês. Não disse. Tá? Eu entrei... Há uns 10 dias atrás eu entrei em contato com eles. Não me responderam até o momento. Não tive essa informação. Então, a Bíblia Deik também é uma Bíblia esgotada. E quem consegue comprar ela é rei. Quem consegue comprar ela e no preço acessível é rei. Porque realmente é uma Bíblia que vocês procuram muito, tá? Uma Bíblia que vocês procuram bastante. Então, a sexta colocação é a Bíblia Deik. A oitava é a Thompson. A sétima é esquematizada. A sexta é a Deik. E agora eu vou para a quinta Bíblia que também já esgotou. Eu tinha uma aqui. Vendi porque o irmão estava me pedindo bastante. Bastante. E eu queria trazer outras Bíblia para o canal. É a Bíblia do Pescador capa marrom. É uma Bíblia muito procurada também. Na Amazon só tem a roxa e a verde. Então, se você ainda tem interesse em comprar a Bíblia do Pescador, não a marrom, que está bem difícil. Virou elefante branco. É bem difícil de encontrar. Eu tinha uma, vendi, que já estava até com a capa meio assim. Mas o irmão estava tão desesperado querendo que ele adquiriu. Foi bom porque ajudou o canal a trazer mais Bíblias. Então, a Bíblia do Pescador, a verde e a roxa, eu vou deixar o link dela aqui embaixo na descrição. Ainda acha na Amazon. Na Semana do Consumidor estava em promoção. Então, corra para adquirir que eu vou deixar o link. Das que ainda encontram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá certo? Então, essa foi a oitava, sétima, sexta, a indicação. E agora eu vou para a quinta. A quinta indicação é a Bíblia queridinha de vocês. Vocês amam bastante essa Bíblia. E ela já está esgotada. Quando você encontra, é R$ 800, R$ 900. Gente, até pouco tempo eu consegui com o distribuidor aqui. Consegui com preço acessível. E alguns compraram. Se você está me assistindo e comprou comigo essa Bíblia, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Fala aí, foi ou não foi um preço legal? Foi sim. Porque essa Bíblia... Gente, essa Bíblia está sendo vendida aí R$ 800, R$ 900, R$ 600. É a Bíblia de estudo arqueológica. Essa Bíblia está esgotada. Eu estava vendo hoje, tem dela capa dura na Amazon, R$ 500. Capa dura. Não é nem essa capa de luxo aqui. Tem a marrom, tem a preta e tem essa. Essa Bíblia aqui está esgotada. Se você está aí na sua cidade, tem uma livraria gospel e você puder comprar, adquira, que é uma Bíblia fantástica. Se vocês quiserem o review dessa aqui também, me fala aí nos comentários. Tem um vídeo antigo aqui no canal dela na capa marrom. Mas se você quiser ver essa de novo. Flávio, quero ver de novo o review dessa Bíblia. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Então, é a Bíblia arqueológica. Uma informação que eu obtive da editora. Agora vai para as mulheres essa Bíblia. A Bíblia. Essa Bíblia aqui. Deixa eu mostrar primeiro para depois eu falar. A Bíblia da mulher. Essa aqui, na versão Almeida, revista e atualizada. Essa Bíblia vai esgotar. Tem algumas capas dela que não encontram mais. Como, por exemplo, a capa margarida. Que é na versão nova tradução na linguagem de hoje. Nossa, como as irmãs estavam me procurando para adquirir essa Bíblia. Nesse distribuidor aqui na minha cidade, eu ainda consegui encontrar algumas. Eu consegui despachar para as irmãs com preço razoável. Razoável. Mas fato é que a capa margarida, que é uma das mais procuradas na versão NTLH. Aliás, todas as Bíblias da mulher na versão NTLH são bem procuradas. Ela está na Amazon por R$ 299. Vou deixar o link aqui embaixo também. Então, se você tem interesse em adquirir a versão antiga da Bíblia da mulher. Porque já saiu a versão NAA. E a versão revista corrigida, tamanho grande e portátil. Tem review aqui no canal. Gente, corra. Porque nesse modelo aqui, com essa diagramação, não vai encontrar mais. Vai virar relíquia também. Tá certo? Então, está aqui a Bíblia da mulher. E a penúltima Bíblia que eu estou... São duas suspeitas agora, mas uma já está se consolidando de que vai se esgotar. Não sei por qual motivo. Já entrei em contato com a editora CPAD. Tem outras. Tem outras que eu poderia falar aqui. Tá? Mas essa daqui é batata. Que vai esgotar de novo. Anote. Assunte. E a última é uma suspeita. Essa daqui eu já estou vendo faltar. Porque os irmãos estão me procurando bastante sobre ela. É essa aqui. A Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal está se esgotando. Está se esgotando. Eu estou vendo dificuldade. E essa informação, gente, não é cor da minha cabeça, não. São vocês que estão trazendo para mim a informação no WhatsApp, quando vocês me procuram no WhatsApp, no Instagram. Flávio, onde é que eu encontro essa Bíblia? Na Amazon ainda tem. Link de compra eu vou deixar aqui embaixo. Então, se você tem o desejo de comprar a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal, corra. Porque eu estou percebendo que essa Bíblia está esgotando. Ela até outro dia estava na promoção. E eu sempre estou avisando na comunidade do Telegram da subida de novos vídeos e de promoções na Amazon. Então, corra para você fazer a aquisição. Não é só ela, não. A Bíblia de Estudo Palavra Chaves também. Já estou vendo se esgotar. O pessoal está me procurando. Flávio, faz o review, faz o review. Só que uma coisa é eu querer fazer o review. Outra coisa é conseguir comprar. Não dá para comprar todas as Bíblias. Irmãos, 80% a 90% das Bíblias do canal são compradas. Compradas. Eu vou lá e parcelo não sei quantas vezes e vou pagando para trazer conteúdo novo para vocês. Quando eu não consigo encontrar, aí sim as editoras mandam, enviam, eu peço. A gente vai lá, vem cá e puxa de lá, puxa de cá. Mas o fato é que eu quero trazer sempre conteúdos novos para vocês. E nem sempre eu consigo comprar. Então, tem gente que chega assim para mim e fala assim, Flávio, me dou uma Bíblia? Sem condições. Porque é por elas que eu tiro a dúvida de vocês. Quando vocês me pedem tamanho de letra, a paginação, qual o material. Vocês querem ver mais de perto. Quando no review não conseguem tirar a dúvida, vocês me chamam no WhatsApp. Então, se eu vendo ou se eu dou, eu fico sem material para atender você. Está entendendo? Então, é isso aí. E a última Bíblia que eu suspeito, porque eu estou observando. E teve um irmão específico que disse assim, irmão Flávio, eu quero comprar essa Bíblia. Eu acho que na versão, ao meio da revista atualizada. E não estou encontrando aqui na minha cidade. Eu disse, ai meu Deus, como assim? Uma Bíblia tão clássica, como é que você não está encontrando? Pois é, ele teve dificuldade de encontrar e comprou, acho que é a revista corrigida. Revista corrigida. É porque eu não vou lembrar o nome do irmão, eu vou lembrar. Foi irmão Giovanni? Irmão Giovanni, se foi você, coloca aqui embaixo nos comentários. Para os irmãos verem que o que eu estou falando é verdade. Foi você que foi comprar uma Bíblia de presente e não conseguiu achar a revista atualizada? Foi. Então, está aqui. Eu estou suspeitando, porque eu estou vendo o vai e vem dela de estoque na Amazon. Estou vendo que tem horas que tem, tem horas que não tem. Está aqui. A Bíblia de Estudo Plenitude. Inclusive, eu fiz review dela recentemente aqui no canal. Em breve eu faço da revista atualizada. Gente, é só uma percepção que eu tenho. Essas Bíblias vão esgotar e se você não correr, você vai ficar sem elas. Então, se você tem pretensão de ter alguma dessas Bíblias que eu falei aqui no vídeo. Flávio, eu tenho pretensão, então corra para fazer a aquisição delas, porque eu tenho uma suspeita de que elas vão esgotar. Algumas já esgotaram, como a Thompson, a Arqueológica, a King James, primeira edição e segunda edição. Não acha. Quando acha, é um valor bem alto. E assim, se você tem a oportunidade de adquirir, adquira logo, porque se deixar passar, vai esgotar e você vai ficar sem. Então, era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar. Deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal, se você quiser saber de tudo do universo das Bíblias. Me ajude compartilhando, porque dessa forma o canal vai crescendo e eu vou conseguindo trazer mais conteúdos para vocês aqui no canal. Tá certo? Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa lista, da lista das Bíblias que estão sumindo do mercado. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Review, Unbox, Batalha das Bíblias. Flávio Nils, consultorio online. E, ó, tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, ó. Bíblia diz tudo, eu amo.